Wagner, por que é importante para o produtor fazer uma boa análise do solo? Olha, aqui a gente tenta mostrar para todos os visitantes, inclusive o produtor, como fazer uma análise de forma correta. Porque aqui é o base, a gente tem que tentar fazer uma análise de solo mais correta possível, para que ela represente a nossa lavoura. Não adianta a gente fazer de qualquer forma, porque talvez ela vai chegar lá, depois no técnico, na hora de fazer a recomendação e não vai ser representativa da área. Então a gente tenta explicar da importância de se fazer uma análise de solo de forma correta. É aqui que começa, não adianta nós coletar de qualquer forma, porque existe técnica, sistema de plantio direto é uma forma, plantio convencional é outra forma. Então, isso é o básico, só que de tão básico que é a análise de solo, às vezes não é levada devido à importância. E é uma das coisas básicas que todo mundo tem que fazer, para que ela represente realmente a nossa lavoura. Na prática, o que o produtor tem que fazer? É coletar, são diversos equipamentos, um trado, uma pá de corte, e fazer a coleta, vários pontos da lavoura. Quanto mais ponto, mais representativo vai ser a nossa análise. E não fazer só nas bordas, nunca fazer só no meio da nossa lavoura, tentar fazer em zig-zag, de 10 a 20 sub-amostras, misturar essa amostra num balde, tirar um de 500 a 600 gramas, que essa é a quantia que vai para o laboratório para a análise. Aqui a gente tem duas condições de solo, que são uma condição de solo natural, uma lavoura, digamos assim, como existe a lavoura hoje do produtor, e aqui é uma condição de solo que foi, digamos assim, melhorada, para dar condições para essas raízes se desenvolverem, mais do que essas aqui. Então, numa condição de seca, por exemplo, provavelmente essa planta aqui vai sofrer muito mais pela falta d'água do que essa daqui, porque essa aqui teve condições de ser mais no perfil do solo, explorar mais esse solo e procurar mais água no solo. Então, um ano deste age, provavelmente essa planta aqui vai se dar melhor do que essa daqui. E isso é o que a gente tenta mostrar para os produtores, que a gente tem que tentar dar o máximo de condição para que fique próximo dessa daqui. E o que o produtor tem que fazer para chegar nessa condição ideal? Uma delas seria talvez fazer uma subsolagem mais profunda, quebrar essa camada compactada do solo. A outra é a própria planta, a própria raiz de planta, ela faz mais carificação natural do solo, que ela cria também mais condições de estrutura do solo e vai melhorar para que a próxima cultura se estabeleça. Então, basicamente é isso, é dar condição, quebrar aquela camada compactada para que a raiz desça no perfil e consiga explorar melhor o solo. Bom, as plantas de cobertura, como o próprio nome diz, são plantas que cobrem o solo, que protegem o solo, que amenizam o impacto da gota da chuva, criam melhores condições, incorporam matéria orgânica, nitrogênio no solo. Então, aqui a gente tem algumas plantas de verão que podem ser utilizadas em sucessão a plantas comerciais, como, por exemplo, soja, milho, enfim. Então, por exemplo, aqui as crotalárias são plantas bastante utilizadas para incorporar nitrogênio no solo. E hoje, com o preço dos insumos altos, seria uma forma de a gente poder otimizar o uso dessa nutrição para as plantas. Então, aqui é o uso de plantas de cobertura e incorporadores de nitrogênio no solo. Quais outras plantas nós temos aqui? Aqui nós temos três espécies de crotalárias, a juncia, a expectabilis e a ucroleuca. E nós temos também a aveia de verão, o capim-sudão, o milheto e o sorgo, que também são plantas que podem ser utilizadas, gramíneas, que são muito boas para a agregação e formação de melhoradoras da estrutura do solo.